E a Mega Sena, hein, gente? Acumulou de novo em 275 milhões de reais. É muito dinheiro, né, gente? Esse é o terceiro maior prêmio da história. O sorteio vai ser hoje, às 8 da noite. Pra apostar, é só ir até uma casa lotérica e pagar um valor de 3 reais e 50 centavos por uma aposta simples. Também é possível fazer aposta pela internet. Olha só como é que estavam hoje as lotéricas hoje de manhã. Lotadas, cheias de fila, né? Pois é, pra fazer pela internet é só acessar o site www.loteriasonline.caixa.gov.br. Pra você que quer tentar a sorte, corre que ainda dá tempo, viu? As lotéricas ficam abertas até a 1 da tarde. Já as apostas pela internet podem ser feitas até às 7 da noite. Mas atenção, hein, só pode apostar quem tiver mais de 18 anos. Boa sorte!